Música Meia noite de quarta-feira, passageiros desembarcam no aeroporto Zumbi dos Palmares em Rio Largo. O movimento de táxis é grande neste horário, mas muitos desses táxis são lotados em Maceió e não são autorizados a trabalhar no local. E isso tem causado discórdia entre a categoria. Eu estou na minha área, agora eu pergunto para vocês, aqui a minha área de trabalho, agora vocês é que estão invadindo a nossa área. Agora outra coisa, outra coisa, vocês, vocês, a gente tem o problema é esse, você falou, é o que a gente sabe tudo para a família. No aeroporto trabalham duas cooperativas de táxis, que segundo o Laerson, estão autorizadas pela Infraero a fazer o transporte de passageiros. Mais de um tempo para cá, tem perdido cerca de 30% deste transporte para os taxistas de outras praças da região. E denuncia que tem recebido ameaças. Já teve problema, tanto com os nossos associados, como com funcionários nossos aqui, que foram ameaçados e já teve até boletim de ocorrência tudo feito contra eles. Dona Maria José, que trabalha há quase 30 anos, em uma das cooperativas, diz que os taxistas não cadastrados não podem oferecer o transporte aos passageiros. Aqui é Rio Largo, é município de Rio Largo, aí só funcionam os táxis daqui e eles são de Maceió. Se eles trabalham em Maceió, eles têm que permanecer lá. Os taxistas de Maceió acusam os agentes da SMTT de Rio Largo de bloquear o acesso dos táxis no aeroporto. Se a gente torne o nosso cliente, qual é o certo? Ligou pra gente, vem buscar. Só se pegar aqui os passageiros, eles vão botar o carro, vão tirar. Vocês chegaram aqui cedo, mas se demorar, vamos fazer uma britânica, eles vão botar mais de cinco guardas, abordando todo o taxista que para de Maceió, pra tirar os passageiros e botar no carro deles. Os passageiros dividem opiniões. O senhor, de fato, tem vantagem de pegar os taxistas daqui cooperados, ou os taxistas que circulam por aqui, que vêm de Maceió? Os taxistas que vêm por aqui, que saem mais em conta. Os parados no aeroporto, mas garantia, né? Estão cadastrados com o aeroporto aí. A nossa equipe procurou os fiscais da SMTT aqui de Rio Largo pra saber como funciona esta operação de proibir os taxistas de Maceió e de outras regiões a circular por aqui no aeroporto Zumbi dos Palmares. Mas nenhum deles quis gravar a entrevista. Música 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 Música